Eu acho que ele vai estar agora, João Cirilho Eu acho que ele vai estar agora, João Cirilho Eu acho que ele vai estar agora, João Cirilho Eu acho que ele vai estar agora, João Cirilho Eu acho que ele vai estar agora, João Cirilho Eu acho que ele vai estar agora, João Cirilho Eu acho que ele vai estar agora, João Cirilho Eu acho que ele vai estar agora, João Cirilho E agradecendo ao Fluminista e o Manon Grover Figueiredo. Estela Penhacop, Alf Latil, toma um figueiro. Estela Penhacop, Alf Latil, toma um figueiro. Enco, enco Enco, enco Enco, enco